O Instituto Federal de Santa Catarina abriu as inscrições para 35 cursos técnicos que vão ter seleção por prova e 8 com seleção por sorteio. Para a seleção por sorteio, não tem taxa de inscrição. Para o processo seletivo, é a taxa, R$ 55. São mais de 1.500 vagas em 16 cidades. Todos os cursos gratuitos. As inscrições devem ser feitas até 23 de outubro pelo site que aparece aqui na tela. Os editais e mais informações sobre o processo seletivo podem ser acompanhados também no site ifsc.edu.br barra médio técnico. Está dado o recado, não perde a data.